Quem é o único mestre? Eu sou. É! Eu sou. Olá pessoal, o Grand Mestre RPG aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez estamos com a segunda parte do vídeo de Dungeon World. Então se você não assistiu a primeira parte, dá uma olhada lá. Porque essa parte aqui é voltada para os mestres, para os GMs. A gente comentou no vídeo ontem passado que esse sistema é muito bom para quem quer começar a jogar D&D. E principalmente para quem é player, jogador tem muita facilidade para jogar Dungeon World. O problema é agora, essa parte que a gente vai entrar para os mestres. Eu acho que Dungeon World para mestre você tem que ter um molejo. Então você usa muito movimento, moves. Então você tem que virar aquele bichinho do Madalaskar lá. Eu me remexo. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Move it! Porque você vai usar muito movimento. Então você tem que ter muita improvisação e utilizar isso. Bom, eu tenho algumas dicas para vocês, como vocês podem fazer isso como mestre. Claro que no começo vai ser meio difícil. Até para mim foi muito difícil no início me adaptar a isso. Mas as coisas fluem. Bom, a gente falou de movimentos básicos que os jogadores podem fazer. Que o mestre vai pedir para ele fazer. É tudo baseado em movimentos. Na verdade, lembra o cheque de D&D? Por exemplo, no D&D você tem um cheque específico para milir. Você tem um cheque específico para percepção. Você vai usar a skill de percepção. Mas aqui são tudo movimentos. E o mestre também tem os movimentos. Então aqui a gente tem uma tabela de como funciona isso. Tem uma tabelinha aqui. Você vai fazer um movimento específico para uma coisa. É um rolamento. Você vai fazer. Aí você vai ver. Se você conseguir de 7 ou mais, você vai ter uma tabelinha dizendo o que aconteceu com aquele movimento. Agora o problema é quando você tira 6 ou menos. E aí o que acontece? Quando você tira 6 ou menos, você dá um gatilho no movimento do mestre. Então você é meio que... Se vira aí mestre agora. O que aconteceu? Então o mestre tem a opção de fazer vários movimentos. Tem uma lista mais ou menos de uns 12 movimentos. Então não é necessário você seguir algum movimento específico. Você pode escolher. Só que assim, na minha opinião, por exemplo, você pode escolher. E a gente vai falar de cada um desses movimentos. Então às vezes você escolher, o jogador pode acabar sendo meio que... Achando que o mestre está meio que perseguindo ele ou acontecendo alguma coisa. Então eu faço mais ou menos assim. Eu meio que rolo para ver o que eu vou acontecer. E aí eu adapto. Se não for uma coisa que não dá para acontecer mesmo na cena, que eu tiver dificuldade, aí eu escolho um outro. Se você também não quiser rolar para ficar perdendo tempo. Se eu rolar ele escondido dos players, você não vai falar para isso. Você só vai contar o que aconteceu e eu ia perguntar o que você vai fazer. Tá? Então vamos lá. Um dos primeiros movimentos que a gente tem que ir dos mestres. Revolar uma verdade que não é bem-vinda. Então você vai revelar um fato que os jogadores não gostariam que fosse verdade. Como uma sala que está com uma armadilha. Alguém que está te ajudando. Um NPC que está te ajudando, na verdade, está te espionando. Você vai fazer alguma revelação. Então, por exemplo, o jogador entra para discernir realidade, que é o teste de percepção do D&D. E aí vamos dizer que ele tirou seis ou menos. E aí o mestre resolve que vai botar uma armadilha ali. Ele pode. Então assim, o Dungeon World, ele é muito maleável. A aventura, algumas pessoas falam assim. Ah, não dá para jogar aventura pronta de D&D com o Dungeon World. Depende. Dá. Se você for seguir mesmo a regra, realmente fica complicado. Porque você tem que ficar adaptando muitas coisas. A aventura, ela é meio amorfa por conta desses DMs moves, né? Mas você também pode. Você pode seguir o que está ali na aventura e ir adaptando. Então esse é o primeiro movimento. Revelar uma verdade que não seja bem-vinda. Outro é mostrar sinais de uma ameaça que está se aproximando. Alguma coisa. Essa ameaça pode ser desde inimigos. Alguma coisa que está acontecendo. Alguma coisa narrativamente que vai acontecer e vai prejudicar ele. Pode ser um inimigo se aproximando. Pode ser um tempo acabando. Uma tensão aumentando. Alguma coisa que vai aumentar o nível de perigo. O mais comum é dar dano. Geralmente quando você fala é dar dano. Então você pode dar um dano específico. Um dano maior no personagem. A maioria dos danos de dano hoje é baseado em enrolamentos de dado. E aí você pode dar um dano maior. Usar o seu recurso. Essa daqui então é uma que eu gosto bastante. Então eu tenho que tomar cuidado. Porque é aquele negócio que o jogador pode ficar acabando. Me achar que está percebendo ele. Esse aí é o clássico de D&D. Você pode deixar ou a espada cair. Ou você fazer com que ele perca uma arma. Uma armadura. Acontecer alguma coisa que ele gaste recursos. Que é uma coisa que eu acho legal isso. Porque em D&D você tem uma espada. Você tem um equipamento que dura a vida inteira se você não trocar. Então aqui você pode ir fazendo isso. Então por exemplo. Vamos dizer que o cara está usando uma armadura leve. Que é uma armadura média. Que dá dois de arma. Então vamos dizer que usou recursos. E sei lá. Danificou a armadura. Agora ela só está dando um. Até ele consertar a armadura. Pode ser outra coisa. Algum equipamento dele. Alguma coisa que ele está. Sei lá. O cara tinha uma poção de cura na mochila. E aí caiu e quebrou a poção. Pode ser algum recurso que vai ser utilizado. Então como eu falei. Vai variar muito. Então é muito aberto. É muito aberto. Usar o movimento deles de volta. Você achar. Os players acharam que estão em uma vantagem. E usar o que eles estão tentando fazer. Como uma. Voltar contra eles. Então eles acharam que estão esboscando lá os caras. E aí eles falharam. E na verdade os caras já estavam esperando eles. Então você usa o movimento de volta. É como se o famoso tiro saiu pela culatra. Essa aqui também é complicada. Tem que saber usar. E tem que ver um momento certo. Que é separar os personagens. Isso é muito complicado. Dependendo de onde você estiver. Você separar os personagens. Causar alguma divisão. Eles podem ficar até na mesma cena. Mas sei lá. Desabou alguma coisa. E essa parte aqui agora é difícil. Quando você atravessar de um lado para o outro. Ou então caiu no sapão. Foi aparecer lá em outro lugar. Foi teleportado. Isso daí é uma outra coisa. Você pode utilizar. Ou seja. Vocês estão vendo que a variedade é muito grande. É muito solta. Por isso que eu acho legal. Eu faço a tabelinha ali. Rola um D12. E vejo o que é. Na hora eu improviso. Dá uma oportunidade que se encaixa a uma habilidade de classe. Por exemplo. Um ladrão. Uma traps. Ou usar um pick locks. Um clérigo ter que usar cura. Alguma coisa divina. Então assim. Botar alguma coisa específica. Principalmente. Vamos dizer se o cara é um bárbaro. E aí ele vai precisar fazer um lockpick. Entendeu? Botar uma situação que a classe dele não se encaixa ali naquele movimento. Momento. Tá? Pode ser. Que tenha algum membro do grupo que pode fazer. Mas aquele personagem ali vai ficar meio que impedido. De fazer. Ele vai ter dificuldade de fazer. Ele vai ter que encontrar alguma outra maneira de fazer. Mostrar uma desvantagem de uma classe. De uma raça ou equipamento. Né? Então é. Cada classe tem as suas. Tem as suas forças e suas fraquezas. Né? Então. Você vai colocar alguma situação. Por exemplo. A luz apagou. Se o cara é humano. O cara não tem visão no escuro. Aí a luz apagou. É. Por ser humano. Entendeu? Ou então. O cara é um fighter. Ele vai precisar fazer algum teste de inteligência ali. Para discernir alguma coisa. Entendeu? Alguma coisa desse jeito. Oferecer uma oportunidade. Com ou sem custo. Né? Você mostra ao personagem o que eles querem. Riqueza. Poder. Glória. Mas isso vai ter um preço para ser pago. É. Por exemplo. Você pode fazer alguma coisa. E vai ter um preço. É a famosa barganha do demônio. Colocar alguém no foco. No holofote. Colocar alguém no holofote. Significa fazer decisões difíceis. Ou sacrifício. Colocar alguém que ele se importe. Né? Num caminho de destruição. Alguma coisa. Uma escolha difícil. Que o personagem vai ter que fazer. Né? Às vezes ele vai ter que escolher. Sacrificar aquilo. Ou não. Então basicamente esses movimentos. Essa maleabilidade. É que torna tão difícil você mestrar o Dungeon World. Mas as regras em si. Elas são fáceis. Você pode fazer uma. Dame Screen. Né? Para você com todos esses movimentos. Dos players. E do mestre. E você ir pedindo para fazer. Então como. Como também não tem uma. Progressão muito grande de HP. Né? No Dungeon World. Você não vai ganhando HP. Você só ganha HP. Se você só aumentar a constituição. Então. É. Se o HP é fixo. Não vai acontecer aquela. Inflação de D&D. Que os bichos tem 300. Gente. Ponte. Aqueles cálculos. Né? Você vê. Eu estava até. Editando. Outro vídeo de D&D. E aí eu tenho que tirar. Grande parte. De cálculo. De personagem. Ah. Mais tanto. E tal. E tal. Porque é muito chato isso. Né? Você ficar calculando. Matematicamente. Aquilo. Ah. Tantos dados. Aí mais tanto. Não. Mas eu tenho isso. E tal. Isso fica muito chato. Então o Dungeon World. Não tem isso. É muito simples. Né? Você 2D6. Mais o seu bônus. Né? E acabou. E você vê ali a resolução. Então esse sistema. É chamado Power by Apocalypse. Né? Você tem vários sistemas. Você tem o Dungeon World. Você tem outros. Vários. Vários sistemas. É um sistema excelente. Eu gostei muito. Agora eu vou falar um pouco. Assim. A primeira vez. Eu me encantei muito com o Dungeon World. Mas depois eu comecei a ver problemas. Tá? No Dungeon World. Por exemplo. Uma coisa é iniciativa. Iniciativa não tem. Todo mundo age primeiro. Beleza. Né? Uma coisa que já no Tiny Dungeon tem. Né? Tem iniciativa. Ok? É bem simples. Todo sistema tem seus problemas. Todo sistema tem suas vantagens. Tá? Então assim. Você ataca. E aí. Vamos dizer. Você ataca. E aí vem a reação do monstro. Tá? Vamos dizer que você vai fazer um hack slash. Você como DM. O cara vai lá. E faz um hack slash. Aí ele tira de 7 a 9. Ele bate. E o cara bate de volta. Tá? Beleza. Aí ele toma um dano lá. Aí vamos dizer. O player tá com pouco HP. Ele fala assim. Eu não vou atacar. Não vou atacar. Vou meio que fugir. Então assim. Na regra. Não tem aquela coisa. Ah o monstro vai te atacar. Você tem que inventar alguma coisa. Você tem que fazer. Tipo. Ah faz aí um. Porque não tem AC. Não é igual o D&D. Entendeu? Ele não vai fazer um rolamento. Você não faz rolamento de ataque. É engraçado. No Dungeon World você não faz rolamento de ataque. Contra o jogador. Você vai fazer. Só de dano. Então você vai pedir pra ele fazer lá. Sei lá. O skip danger. Né? Alguma coisa. Pra poder evitar o ataque. Então isso já é um problema do Dungeon World. Tá? É aquela coisa. O bicho fica meio que. É engraçado assim. Se você for ver. Se você for analisar. O bicho meio que tá parado assim. Aí você bate. Ele te bate de volta. Aí agora. O que o bicho vai fazer? Não. Ele tá esperando a sua reação. O que você vai fazer? Ele vai agir de acordo com o que você vai agir. Então isso fica meio. Ao meu ver. É uma de vantagem do Dungeon World. Outra coisa que eu acho um pouco também. Pra quem tá começando. Pra depois querer jogar D&D. É quem joga classe mágica. Você é muito limitado. Tá? Você não tem muitas magias ali. Você é bem limitado. Tá? O mago ele é muito específico ali. Naquelas magias. E fica trancado naquilo ali. O coisa que o D&D já é mais. Abragente. Só que é bem mais complicado. Então pra quem tá começando. É legal. Então todos esses movimentos que o mestre faz. Lembrando. Que você tem que dar um XP. Geralmente pra quem falhou naquele check. Esse é um outro problema que eu vi no Dungeon World. Porque assim. Se o movimento afetar só aquele personagem. Eu acho ok. Mas quando o movimento acaba afetando o grupo inteiro. E você só dá o XP pra aquele personagem. Eu acho que meio injusto. Porque todo mundo vai pagar o preço. O cara vai ganhar XP. E os outros vão ficar chupando o dedo. Entendeu? Então. Essa questão é um pouco. Complicada. Que eu vejo. Pelo menos no Dungeon World. Vamos dizer o seguinte. Alguém foi lá. E falhou. E aí você fala que vem um encontro. E aí vai ser uma coisa que vai afetar todo mundo. O grupo inteiro vai ter que lutar com aquele encontro. Por causa da falha do cara. Mas quem que eu vou XP é ele. Então é essa outra coisa que me incomoda no Dungeon World. Mas é a regra. Então é uma coisa que eu não consegui ainda. Meio que assimilar. O que fazer. Por mais que você tente às vezes usar aquele movimento só contra aquele personagem. Às vezes fica difícil. Porque se for um encontro. Como é que você vai fazer isso? Os bichos vão vir e vão atacar só o player que falhou. Então assim. Existem alguns problemas. Aí nesse sistema é muito legal. Mas se você encontrar uma maneira de adaptar isso. E ficar mais justo. Se você quiser. Você pode dar um XP para todo mundo. Se vier mais criatura. Alguma situação. Entendeu? Acho que ficaria mais justo. Só para lembrar esse porém. Então essas são as dicas que eu dou para os mestres. Se você quiser fazer uma tabelinha. Rolar. E na hora você fala o que aconteceu. Você improvisa. Que é ótimo. Esse sistema é ótimo para quem quer mestrar. Porque vai dar muito jogo de cintura. Como eu falei. Eu me remexo muito. Você vai ter que se remexer muito. Para ir narrando. E eu gosto de fazer isso. Para não ser injusto. Com o cara. Ou então para não ficar repetitivo também. Você às vezes usa um movimento. Sempre aquele mesmo movimento. Eu acho que isso é legal. Tá bom? Então se você está gostando aí do review. Dá o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal. Dá uma força aí para a gente. Tá? E a gente vai estar fazendo review de vários sistemas. E a gente vai começar a fazer aventuras de três jogos. Se você quiser vir jogar com a gente. Manda uma mensagem aí. Entra no nosso servidor. Tá? E aí todo mundo que é inscrito aqui. No canal do YouTube. Se estiver lá no servidor. Pode jogar com a gente. Tá bom? Então até a próxima aí. Gromestre se despedindo. Valeu.